oi bing As pessoas me perguntam o que é que eu faço? Principalmente quando eu estou conhecendo pessoas novas, eu pergunto, e aí, você é de onde? E o que você faz da vida, além do sucesso? Para algumas pessoas eu falo, sou de Cuiabá, mudei para o Rio de Janeiro, sou formado em engenharia. Quando eu estou com um saco para responder, eu respondo tudo isso. Eu vim para o Rio de Janeiro fazer teatro e tenho um canal no YouTube. Quero ser YouTuber na minha vida. Já tem hora que eu não tenho saco para isso. E eu pego e falo, sou YouTuber. Bem, eu entendi que você tem um canal no YouTube, mas eu quero dizer assim, qual é a sua profissão? O que você faz da vida? Então, eu sou YouTuber. Essa é a minha profissão. Eu faço vídeos sobre a minha vida, eu faço todos os dias. Você tem uma vida interessante para gravar vídeos todos os dias? Não. Eu já vi comentário dizendo que isso é a coisa mais narcisista que ele já viu na vida. Acho que às vezes as pessoas que pensam desse jeito, são pessoas que não acompanham uma personalidade no YouTube, que não acompanham um YouTuber, não acompanham um vlog. Eles nem sequer sabem que existe um botão de live, que existe um cadastro, você pode se inscrever no canal e acompanhar todos os vídeos deles diários. São pessoas que são um pouco à parte desse mundo. Pessoas assim não consideram o YouTube como um trabalho de verdade. Em 2015, dois anos atrás, eu abri esse canal com um estilo de vlog totalmente diferente do que eu estou fazendo agora. Eu fiz aquilo porque eu realmente gostava, mas hoje, em 2017, com tudo isso que já aconteceu, com tudo que eu já vivi, com as coisas que eu larguei lá em Cuiabá para me seguir meu sonho, eu tenho mais do que certeza agora de que eu estou no caminho certo e que estou fazendo o que eu amo e o que eu gosto. Que é ser o YouTuber. O primeiro passo para você realizar algo que você gosta muito é você primeiro decidir o que realmente te motiva, o que realmente você ama fazer. E o segundo passo é você focar no que você gosta, no que você ama fazer e o que te traz prazer. Já me perguntaram o seguinte, se eu trabalharia de graça fazendo vídeos. E quando eu pensei nisso, eu falei que eu trabalharia. Porque realmente aquilo que é o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. Então quando você faz algo que você não importa se você está ganhando muito ou pouco, ou se você não vai ganhar nada com isso, você faz com o maior prazer. É essa a sua motivação, é isso que você tem que correr atrás. Eu vou explicar um pouco mais sobre foco para vocês, só um minuto. Eu peguei um papel e uma caneta para explicar para vocês agora. O segundo passo é focar. Focar no que você ama e correr atrás. Isso daqui é o foco. Se você faz milhares de coisas, mas não foca em nenhuma delas, você não vai progredir em nada com ela. Olha o tamanho do seu prédio. Pequeno, mínimo. Agora se você escolhe uma coisa para a sua vida, que você ama e você foca nisso, olha o tamanho da sua construção, olha o tamanho do seu prédio. Isso daqui é você gastar toda a sua energia que você distribuiu em todas essas atividades, em uma só. Não estou dizendo que isso é a fórmula do sucesso, mas faz parte dela. E sim, o YouTube dá muito trabalho. Vocês acham que não é um trabalho de verdade, mas dá muito trabalho fazer. Está certo que a gente se diverte um pouco, a gente grava vídeos em vários lugares e é divertido, mas é muito trabalhoso terminar um vídeo. Vocês não têm ideia. Como eu não tenho milhares de acessos, nem milhares de inscritos no YouTube, eu não ganho tanto dinheiro com isso ainda. Mas é por isso que eu trabalho ao final de semana. E falando nisso, que horas são? Que horas são aí, Vitor? Pode ver. Eu já tenho que me arrumar, porque hoje é sexta-feira e eu preciso trabalhar. Vitor, 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 vitor. Vitor, 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 vitor. Não quero devagar, quero ver nem me beijar com você. Mas vamos para a minha vida, eu quero ver esse mercado.